Absoluti com água de coco, com ré de combinação perfeita Invadindo o sonho das meninas arrancando, o sorriso das enfeitas Ver cobre também é de hard, cordão de ouro e o puma de esquina Pega a pulseira e chama as meninas que os nomes tá tudo lá na lista VIP menina sarada de vestidinho, desse jeito ela me pedotiza Perfume o Ferrari chamando a atenção, balançando o coração das banditas Olha só como que elas tá, de Juju Ferrari na cintura De pau de fuso nós faz um peão, de C4 pala se nós leva uma A molecada me seca na rua, tá ligada a garotada gosta A molecada seca também me observa cantando MCDD é foda Aprendi que na vida é assim, trabalhando pra CMC Faço isso pelos outros e não tem quem passar por mim Porque nós adora rima e cantando nós hipnotiza Vai cantando para alegrar conquistar o coração das bandidas Absolute com água de coco, com red combinação perfeita Invadindo o sonho das meninas arrancando o sorriso das enfeitas Ver cobre também é de hard, cordão dois quilos e o puma de esquina Pega a pulseira e chama as menina que os nomes tá tudo lá na lista Vip menina sarada só de vestidinho Desse jeito ela me hipnotiza Perfume o Ferrari chamando a atenção, balançando o coração das banditas Olha só como que elas tá, de Juju Ferrari na cintura De pau de fuso nós faz um peão, de C4 pala se nós leva uma A molecada me seca na rua, tá ligada a garota da gosta Essa moleca tá seca também me reserva dizendo MC Dedeiro, bota A molecada meег primordial Amém.